Boa noite a você que está chegando aí nessa live, está aí a viatura do SEAT, ambulância dentro da ambulância está um motoqueiro em código 2, bastante ferimento, muito ferimento mesmo mas a informação que eu recebi do sargento do corpo de bombeiros, está ali dirigindo a ambulância ele me disse que o rapaz está consciente, pelo menos, está com a sua consciência normal conversou com os socorristas, aqui a Avenida dos Pinheirais, a ambulância já se deslocando levando ele para o hospital do trabalhador e aqui está a motocicleta agora gente, eu tenho informação, vou ver se eu consigo falar com o rapaz que trabalha nessa empresa que me deu as seguintes informações, ele disse que o motoqueiro estava vindo aqui na Avenida dos Pinheirais sentido Aquapark, para você se localizar, aqui há uma empresa e ele disse que o caminhão estava vindo aí também pela Avenida dos Pinheirais, esse trecho aí que você vê no vídeo aí agora a ambulância passando por aqui, ou seja, subia os dois, aqui é uma descida de onde eu estou para baixo é descida, o motoqueiro e o caminhão estavam vindo sentido Aquapark na Avenida dos Pinheirais, de acordo com a informação de um rapaz que estava aqui o caminhão deu sinal de seta para entrar na pista, mas o motoqueiro resolveu podar você fala comigo amigo? Você fala comigo uma palavrinha rápida? É? Boa noite! Você pode vir mais aqui um pouquinho para pegar a claridade? Pegar a claridade da iluminação do poste? Boa noite! Boa noite! Você presenciou o acidente? Sim, eu vi o acidente! Como aconteceu? É o motoqueiro entrou podando, cadê o sinal de seta que ia entrar e daí ele entrou podando aí o caminhão na fechada pegou ele, jogou uns 20 metros para frente 20 metros para frente, o caminhão deu sinal de seta para entrar aqui nesta empresa, é isso? Os dois estavam na mesma pista? Na mesma pista E o motoqueiro resolveu podar? Resolveu entrar podando Mesmo sabendo, ou será que ele visualizou ou não, mas a seta do caminhão estava ligada para entrar aqui na empresa? Entrar na empresa E mesmo assim o motoqueiro podou o caminhão, quer dizer, tentou né? Entrou podando, entrou podando e o caminhão pegou ele daí Ou seja, o caminhão fechou e ele acabou batendo na lateral do caminhão, é isso? Isso, bateu na lateral do caminhão e foi onde que aconteceu o acidente E você tem ideia, assim, ele estava em alta velocidade, uma velocidade normal da via? Não, ele estava em alta velocidade Deu uma acelerada aí na subida? Deu bastante A moto é boa, a moto anda bastante né? E entrou podando e aconteceu o acidente No momento do acidente você viu o rapaz como ele estava? Estava consciente, falava alguma coisa? Estava, estava consciente, estava com dor nas costas e na perna, não podia nem mexer Só se queixava disso? Só se queixava disso A idade dele mais ou menos, você tem ideia? 22 anos 22 anos Valeu, obrigado Nada Gente, então está aí, olha, informação precisa deste rapaz que estava aí do outro lado da via, segundo ele E aí presenciou o momento em que o motoqueiro fez a ultrapassagem do caminhão Que ia entrar nesta empresa aqui, olha O caminhão deu seta de acordo com a informação deste rapaz que presenciou o acidente O caminhão deu seta para entrar na empresa Mas, segundo ele, o motoqueiro ignorou o sinal de seta do caminhão e fez a ultrapassagem Ou seja, ligou a seta também para fazer a ultrapassagem Foi aí que aconteceu a colisão Está ali a motocicleta dele Eu vou rodar a imagem aqui para não pegar a placa da motocicleta Vamos ver o estado em que ficou a motocicleta deste jovem Um jovem de apenas 22 anos É uma motocicleta potente, né? Não teve muito estrago na moto, aparentemente Mas o fato é que ele foi socorrido E estava consciente Isso é o que importa Bem material, a gente conquista outros Eu vou ficando por aqui com esta live E agradecendo você por acompanhar mais este trabalho da Rádio Graalhas UFM Forte abraço, boa noite E obrigado aí pela audiência Só lembrando, este é o segundo acidente de trânsito Que acontece na cidade de Araucária na data de hoje E obrigado por assistir